oi deixa essa porra aqui me dá isso ai me dá isso ai que se der não é nada disso vou mostrar para o papai isso aqui cadê o papai? cadê o papai? olha que a mamãe comprou pai olha em pleno 2022 olha né sanduca a senhora que dá uma de mãe moral eu sou mesmo moral eu tenho mesmo olha Léo olha Léo o que é isso ai mãe? isso ai é de coisa tempero pai a mamãe comprou um vibrador olha bestado deve ser bestado isso ai não é nada de vibrador olha que não é olha 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 deixa essa porra aqui me dá isso ai me dá isso ai que se der não é nada disso vou mostrar para o papai isso aqui pai olha que a mamãe comprou pai olha tudo estou morrendo de medo dele maior que a sua pai olha Thiago esse é bestado isso ai é de isso é de cozar cominho pimenta do reino beijo aonde que eu nunca vi eu já vi a vovó amassar assim na lata assim num vidro mas nisso ai nunca vi não um avião Léo um avião Léo um avião Léo uuuu uuuu cadê homem é o Eder é o Eder é o Eder é o Eder bicho quebrou o vibrador da mamãe pega porrada de minho eu já botava você em Caponema comprar isso ai mas fala logo para nós o que é isso mãe isso é de soltar com o minho de noer com o minho de soltar tu vai pegar porrada se tu quebrar esse negócio ai Leonardo tu vai ver só eu to com graça para a cara de vocês de soltar eu sei que é mas aonde que é o cabulinho olha ai ó pronto falo porque você já fez isso mãe o vento que vai enfiar no cuitão sou muito fã chorando o que é isso mãe é a pomba do teu pai que a gente vai fritar sai daí vamos embora vamos caçar pra fazer olha como é que liga mãe isso aqui é de coisar cominho bom dia bestado não é de só vocês querem pomba vamos pegar do cavalo ai bota o cominho aqui nunca vi depois tampa aqui ai tu faz ó dentro da comida não é nada de vibrador seu bestado leve para dar o rabo e não sabe como não quero que tu escangalhe esse negócio aqui Leonardo que eu não te mandei tu mexer dali tu vai ficar o teu meu senhor não vai fazer nada se eu queira escangalhar então escangalha que eu quero ver pega essa porra ai escangalha que eu quero ver pega ai que escangalha ai que eu quero ver pega eu to mexendo diga essa porra ai vai te embora pra tua casa vai vai te embora pra tua casa vai te embora vai vai negou da perturbação meu cadê que vocês vieram aqui e é uma negona e já ta aqui do lado o bicho aqui oi oi é isso ai Leonardo porra da perturbação do cacete cacete meu vou simbora vocês não vão não já vou já vou já vou que a esmeralda ta me chamando comprar um feijão pra ela pera ai que você já correu na frente da cinta pera ai pera ai mãe a mulher��ia procura um cinturão porra já vem em vez da minha de ficar com o poder tu vai ir. vai vem vai vem joga ai coelho os joga ai, 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 os joga ai. ae os joga ai, os joga ai, os joga ai, os joga ai ai, os joga ai, os joga ai, o que é que o poder é que fazer ai o que é que que a gente fazia aqui vai, bora, bora, bora já to indo, já tô indo, já to indo